Fala pessoal, bom? Olha só, nós estamos aqui agora chegando na propriedade, tá? Está com seus equipamentos funcionando, são seis pivôs, no total aí de 650 hectares ligados. Eu vou mostrar para vocês a importância de ter a válvula ventosa nos seus equipamentos. Vem cá que eu vou mostrar esse detalhe. O barulho está muito grande, mas eu vou explicar daqui e depois vocês vão entender. Aquela peça azul que você encontra lá, é chamada válvula ventosa. Ela é uma da bermagem de 4 polegadas. A tubulação aqui passa cerca de 600 mil litros por hora, tá? Então eu preciso dessa válvula. Ela está atuando o tempo todo agora. Se vocês observarem aqui, ela está expulsando o ar da tubulação. Bom, nesse caso aqui, está tendo um pequeno vazamento aqui no tubo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está tendo um vazamento. Esse vazamento, vocês vão reparar que está saindo o quê? Ar. Tá? Por quê? A válvula está com algum tipo de problema. Que não está funcionando ainda sem ter esse cabelo. E também vai ter que aprender a fazer a manutenção dessa válvula. E também vai ter que aprender a atirar no seu equipamento. É muito importante que a manutenção do seu equipamento seja um dia, tá? Então são pequenos detalhes que você não pode deixar acumulado. Tem que ver, identificou, vai lá e resolveu. Gostou desse conteúdo? Siga daqui, tem mais conteúdo chegando. Siga daqui, tem mais conteúdo chegando.